Tá vendo essa mamadeira? Pois é! No vídeo de hoje A minha mãe E da minha irmã Vai virar um bebezinho Gugu Dadá Sabe aqueles bebês chorão? Muito chato Que só sabe chorar Pois é! Vai ter até babador Que a gente vai colocar na nossa mãe É verdade irmã Mas não vai ser Só esse babador De pôr pra não derrubar Comida na roupa Não vai ser só isso Vai ser essa chupeta Que já tava Na minha mãozinha Espelando Gostei de falar Alguma coisa Irmã Oi! Não sei eu Ah, não é você que é o bebê? Não, é a mamãe Oi, verdade! Tá bom, tá bom! Tá bom! Ai, daqui, daqui a chupeta Ela tá vindo Laira, agacha aqui Agacha aqui Eu já volto, tá? Tá! Ela tá vindo Tá bom Ó, mas vai devagar Eu vou devagar Ela tá vindo aqui Eu vou pegar essa chupeta aqui Ô irmã Eu vou colocar Nela já Depois eu te chamo E você vem, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Fala alguma coisa Oi mãe! Oi, tudo bem? Tudo bem? Fecha o olho que eu tenho uma surpresa Doce? Sim! Ah, eu quero Ó, que delícia o doce Ai, que delícia! Laira, vem! Pra que é isso? É chupeta Pra quê? Você vai me inspirar Um bebezinho Quanta rola Comigo Ó, gente Vocês não brincam comigo Que vocês não vão aguentar Eu beber Vai, bebezinho Gugudada 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 Virou bebê Então vamos dançar Virou bebê Então vamos dançar Gugudada Gugudada Virou bebê Então vamos dançar Virou bebê Então vamos dançar Virou bebê Então vamos dançar Virou bebê Ó, mãe Eita Bebê Laira, ela virou mesmo Laira, olha aqui Agora ela não fala mais É, não fala mais Cocô Cocô? Que? Laira, vai lá dentro Vou pegar a fralda 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 Meu, Laira Rápido Na cozinha Vai, vai rápido Calma Fralda Tô saindo Ah, que nojo Laira Gente, cadê a fralda Laira O que que a gente fez? Eu, eu acho que não deu certo Ela virou um bebê, meu Deus Só que de verdade É E agora O que que a gente faz? A gente vai pegar A gente vai ter que pegar essa fralda aqui, ó E a gente vai colocar na bumbum? Ah, ela tá guardiando Laira, vamos lá, vamos lá fora Cocô 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 Calma, mãe Calma Laira, põe nela Meu Deus, não acredito Cocô Cocô Mãe Gente, do céu, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Mamã Ai, que susto Mamã O que? Mamã Mamã Tietê Tietê Que a Tietê Ai, Laira Que linda Ai, não Tietê Não, para com isso O que você quer? Tietê Eu vou fazer, Laira A bebê Laira, o que que a gente fez com a nossa mãe? A gente não deveria ter feito isso Olha ela Ai Gente, pera aí É muito sério Eu não sabia que ia acontecer isso de verdade Laira Tietê Vem cá Tietê Ela tá pedindo Tietê Vamos, leva a sua mamadeira lá pra cozinha Rápido, rápido, Laira Senta lá, neném, na cadeira Pra você não se sujar Tietê Que? Tietê Não, não pode É Gente Deixa ela sentada lá na cadeira Produção, fica aí ajudando ela que eu já volto Tá bom Laira Sim Vamos lá, acende a luz Rápido, rápido A gente vai ter que fazer uma mamadeira Põe aí Vai Pega aqui Pega, pega Rápido, rápido Tá caindo tudo Pega aí, rápido Pega aí Pega o leite Pega o leite, rápido A nossa mãe tá muito, Laira Olha essas fraldas Não acredito A gente colocou uma fralda dessa, ó Na nossa mãe Olha isso E ela tá de fralda agora Vai, Laira Pega o leite, vamos Pega lá na dispensa Um Pegou? Então vai Deixa eu ver, Laira Vou te ajudar a abrir Laira, só que eu acho que seria bom fazer com Todd Pega lá na dispensa Pega o Todd Rápido, liga a luz ali Nossa, a gente vai ter que fazer mesmo Aqui Aqui, ó Tem aqui também, ó Aqui Pode ser Pode ser Eu acho que... É, pode ser Pega uma colher lá pra mim Rápido, rápido Vai lá Rápido, Laira Uma colher Vamos pegar aqui agora, ó A mamadeira Pra fazer o leite Do bebê Nossa, já tinha uma colher aqui, irmã Me ajuda a pôr Tá, põe o Todd aqui dentro Vai que ela tá chorando Vai, Pono Mas não, ela vai chorar mais Isso, vamos, vamos, vamos Nossa, meu Deus Eu tô ficando desesperada Pode ser Ela tá chorando, Laira Vamos Abre esse leite Vai devagar Senão cai Tá bom? Tá Ai, meu Deus Ela não para de chorar Devagar Senão vai cair tudo Ela tá batendo lá, meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Não mais, mais, mais Ai, que desespero Vai, vai Tá bom, tá bom, tá bom Agora deixa eu fechar, Laira Segura pra mim forte com as duas mãos Que agora eu vou tampar Muito Segura mais forte Isso Agora deixa eu chacoalhar Você que vai dar, Laira Não vai ser eu, tá? Tá, tá, tá Deixa eu mexer Tá Vai, 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 vai Eu vou pegar o babador O que que você tá brava? Calma aí, Laira Calma aí, cadê o babador? O babador O babador O que é? O babador Calma Calma, bebezinha Toma o babador Laira Devagarzinho Ai, que bonitinho O que é isso? Não tá quente Não tá quente Não tá, olha só Vai ver pra você Tá quente Vai, Laira Dá chupeta Calma aqui Fica quieta aí, bebê Fica quieta, bebê Fica quieta, bebê Fica quieta Não tá quente Não tá quente Fica quieta Fica quieta Isso, vai ter que assoprar Mas não tá Não tá quente, bebê É, não tá quente Olha só Dá pra você ver agora Oh, Laira Ah, tá caindo Calma, calma Chega Chega Ah, engasgou Engasgou Toma, toma, toma Não acredito A gente fez algo com a nossa mãe Que não poderia ter acontecido Ela tá brava Por que ela tá brava com você? Não sei Nem tá tirando um mascarinho Por que? Não sei É menino Hã? É menino Que isso? Ela vai dormir Lá na sala Lá na sala, Laira Vai lá, Laira Deita lá no sofá, neném Aqui, Laira Nessa aqui é mais perto Vai lá, bebê Gente, enquanto a Laira vai colocar o bebê pra dormir Vai ser o seguinte A gente vai pegar a mamadeira que sobrou Aqui Tá vendo? Essa mamadeira aqui sobrou tudo Olha Muito leite aqui E vai acontecer o seguinte Ela... Ai, meu Deus Ela já dormiu Vem aí Vamos lá ver Laira O que você ia vir falar pra mim? Eu ia... Eu ia... Fala pra você Que ela já dormiu E tá com uma faltinha bem bonitinha Cadê? Cadê? Ai, o bebêzinho dormiu Laira Deixa ela dormir Depois a gente vai ter que arrancar a chupeta Pra ela não ser mais bebê, né? É Porque ela tá só com aquela chupeta A gente tem que transformar essa bebê agora na nossa mãe de volta Só que a gente só vai fazer isso depois que ela acordar Vamos deixar ela sendo bebê por 24 horas Até anoitecer Porque eu adorei cuidar da mamãe bebê É, eu também gostei Ela tá tão fofinha Oh, Gugu Dadá É, eu também gostei